Andei falando muito, mas agora eu me calei Achei que eu tava certo, mas agora eu não sei Falei que não queria você, falei que não amava você Mas vejo que foi contradição, porque que eu questionei coração Se você só queria o meu bem, só queria me ver bem E eu agi feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu ia te trazer e voltar pra pertinho de mim Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora Presta dor ter um fim, porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu ia te trazer e voltar pra pertinho de mim Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora Presta dor ter um fim, porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo de novo Mas eu não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito, mas agora eu me calei Uhul! Obrigado, gente! Se você ficou até o final do vídeo Escreva aí o nome dessa música aí, ó Hashtag o nome dessa música Porque você vai estar ajudando o YouTube a entender Que esse vídeo aqui é a respeito dessa música Do Xande Avião com Ezra Safadão O nome é Mikali E aí você põe hashtag Mikali, tá bom? Deus abençoe!